Agora a questão 17. Um bloco de massa M repousa sobre o piso de um elevador. Quando o elevador sobe com a aceleração A igual a 2 m por segundo ao quadrado, a reação no piso sobre o bloco é N. Quando desce com a mesma aceleração, a reação é N1. Então, considerando G igual a 10 m por segundo ao quadrado, a razão N1 sobre N é letra A, 1 quinto, B, 2 terços, C, 3 meios e D, 5. Vamos agora à solução da questão 17, onde ele diz que um bloco de massa M, primeiramente ele sobe com a aceleração de 2 m por segundo ao quadrado, produzindo no chão do elevador uma normal N. E no segundo caso, ele diz que o elevador desce com a mesma aceleração de 2 m por segundo ao quadrado, produzindo no chão do elevador uma normal N1. E ele dá, no caso aqui, senhores, a aceleração da gravidade, G igual a 10 m por segundo ao quadrado. E ele pergunta para você quanto vale a razão entre N1 e N2. Bom, primeiramente temos que desenhar as forças, né? Qual é a primeira força que atua? Aqui nos corpos, o peso vertical é para baixo, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Como ele não me deu a massa, disse que a massa era M, então é 10 m. Ok? Bom, no primeiro desenho, quando o elevador sobe, ele fala que a normal vale N. Então, perpendicular à superfície saindo dela, está aqui a normal N. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que ele fala que no segundo caso, a normal, quando o elevador desce, é N1. Temos que calcular N e N1, né? Como é que nós calculamos? No primeiro caso, o elevador está subindo, então, normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração. Ok? No segundo caso, o elevador desce, então é peso menos N1 igual a massa vezes a aceleração. Bom, coincidência ou não, a aceleração é a mesma. Então, vamos lá. No primeiro caso, vamos calcular o valor de N, ok? Como é que fica o valor de N? N menos 10 m é igual a 2 m, né? Já que a aceleração é igual a 2. Logo, a normal é igual a 12 m. Ok? Ótimo. Vamos agora para o cálculo do N1. Vai ficar 10 m menos N1 é igual a 2 m, ok? Se eu jogo o 2 m para um lado e o N1 para o outro, então nós vamos ter que N1 é igual a 8 m. Como na questão ele pede a razão entre as normais N1 e N2, que é o N inicial, fica 8 m sobre 12 m. Podemos simplificar alguma coisa aí, senhores? Lógico, né? Podemos cortar aqui as massas, né? Nós podemos dividir por 4 embaixo e por 4 em cima, por 4 embaixo e em cima. Em cima dá 2, embaixo dá 3. Então, a razão entre N1 e N2, as forças normais na segunda e na primeira situação, é igual a 2 terços. Amigos, mais uma questão para a gente. Gabarito, então, é letra B de bola. Um grande abraço e até a próxima.